Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Isaura da Tal Mãe, Tal Filha e eu sou a Tal Mãe do canal Tal Mãe, Tal Filha. Hoje estou aqui pessoal para abrir com vocês a nossa caixa da vitrine 7 da semana 25. Pessoal, muito obrigada por tudo, obrigada por você estar assistindo nossos vídeos, obrigada por meus clientes também que estão comprando nossas peças. A gente também, pessoal, a gente manda para todo o Brasil, viu? É só entrar em contato. Pessoal, segue a gente nas redes sociais, compartilhe, deixa o like aí para a gente, tá bom? Que ajuda bastante o canal, aí o YouTube vai divulgando a gente. Então, pessoal, vou mostrar para vocês. Pessoal, ó, eu tive venda desse descascador, ele tá saindo por R$ 22,90. Olha que lindo essa cor. Perfeito, né? Eu tive venda de um, né? Dois, três, quatro, cinco. Tudo isso aqui na cor fúzia, né? Que é uma cor meio rosa. Ele é lindo, né? Também, pessoal, tive venda também na cor verde. Tive um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, ó, semana que vem tem mais também desses aqui descascador que é dos outros clientes. Também, pessoal, tenho na pronta entrega esse açúcar junto com esse café no PB. Tá saindo R$ 90,00. R$ 89,90. Então, vai ser R$ 89,90. Vai sair R$ 90,00. Se alguém se interessar, eu tenho um desse. Vou colocar aqui, tá bom? Tive venda também do sal. Pessoal, não vou tirar do saquinho, tá bom? Você já conhece o sal. Tive venda do sal. O bisturô, né? Sal bisturô. Pra colocar, ó, cabe mais de um quilo de sal aqui. Tive venda também do queijo ralado. Olha que lindo. O queijo ralado também. Tive venda. Tive venda dessa eco. Olha que perfeita. Só não vou abrir. Dessa eco aqui, ó, também. Linda, né? A cor dela. Tive venda dela também. Tive venda também, ó, desse saleiro da linha churrasco. Olha que perfeito. Ó, aí ele tem um negócio... Saleiro de mesa. Saleirinho de mesa. Isso mesmo, Luana. Aí tem os furinhos, ó. Tive venda dele. Pessoal, também tive venda também. Ainda continuo vendendo a linha Fazendinha. Ó, o carneirinho. Junto com outro carneirinho aqui em cima. Ovelhinha. Ovelhinha, é isso. Desculpa, gente, ovelhinha. Ainda bem que eu tenho a tal filha aí atrás. Os bastidores. A gente vendeu. Tenho mais uma eco da mesma cor na pronta entrega. Viu? Se alguém se interessar, essa daqui tá pra venda. Vendemos a preta. A eco preta também a gente vendeu. Olha que linda. Ó, perfeita. Temos mais um kit de café e açúcar. Gente, aproveitem os dois, ó. Praticamente sai o quê? 45? Né? Praticamente sai 45. Aproveita, gente. O açúcar e o café. Quem querer, me chama lá. Que daqui a pouco a gente vai tirar as fotos. Também, gente. Tenho na pronta entrega. Esse lava-arroz. Só que é novidade. Vou abrir pra vocês verem. Olha que lindo. Ó. Olha que lindo. Ó. O arroz não passa aqui, ó. Olha que lindo. Tá vendo? Dá pra lavar certinho. E aí, pessoal. Dan-dan-dan-dan-dan. A dúvida de vocês era a tampa, né? Vem com a tampa. Ó. Você lava, depois você escorre. Se alguém se interessar, eu tenho ele aqui no pronta entrega. Tá bom? E se quiser também mais, a gente tem pra pedir. Eu tenho também um arroz no bebê. Esse arroz aqui tá com preço bom, hein, pessoal? Olha que lindo esse arroz. Né, Lô? Uhum. Olha que perfeito o arroz. Se alguém se interessar, tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Tivemos vendas também, pessoal. Olha, eu vou até abrir aqui que tá aberto, né? Porque ele é enorme essa caixa. Olha que perfeita. A caixa de churrasco. Ó. Cadê a tampa dela, Lô? Tá aí? É preta ou vermelha? É preta. Aí tem a tampa dela também, ó. Ó. Essa aqui já tá vendida. Se alguém quiser, é só pedir que tenha a próxima campanha agora. A gente já tá na segunda campanha dessa vitrine sete. Oito, né? Sete, né? É sete, é. A vitrine sete, gente. Tô falando até errado pra vocês. A gente vai pra segunda campanha. Se alguém se interessar, é só pedir pra fazer um super churrasco. Essa daqui já tem dono. Essa aqui a gente vendeu. Vendemos também, pessoal, duas tábuas. Olha. Ó, perfeita. Eu já postei dessas fotos lá pra vocês. Vendemos duas. Uma. E aqui tá a outra. Duas. Tá bom? Se alguém for querer, dá tempo ainda de pedir no catálogo. Vendemos também esse garfo. Pegador. Pegador, ó. Pra você virar o churrasco. Pra você fazer um monte de coisa, pessoal, ó. Uhul. Vendemos. Pra entregar. Também, pessoal. Olha aqui que coisa mais linda que a gente vai ter no Pronto Entrega. São essas maravilhosas. Transparentes. Olha que perfeita. Eu tenho esse tamanho. Vou ter neste tamanho aqui. Fiquei colocando aqui pra vocês. Ó. Não dá pra ver? Não dá? Ó o tamanho. Peraí que vai ter outro tamanho também. Tenho esse outro tamanho aqui. Viu? Ó. Olha que perfeito esse jogo. Tá linda, né? Então. Se alguém se interessar, é só ligar aqui que a gente tá aqui à disposição. Também tem esse jogo aqui. Olha que perfeito. Vem essa. Olha o detalhe dela. Estão vendo? É uma Murano. Eu vou falar o ponto dela aqui, o tanto que ela tem. Ela é... 2.5. Essa Murano. Perfeita, né, gente? Olha o brilho que ela tem dentro. Olha o brilho, pessoal. Essa vai estar no Pronto Entrega também. E também vamos ter... Olha só que coisa mais linda. Essa daqui é enorme. Olha. Ela é 4.3. Pessoal, olha que perfeita. Linda. Ó. A tampa. Olha isso. Uhul. Perfeita, né? Ó. Essas duas aqui, ó. Se alguém for querer, vou fazer por 130 as duas, tá bom? E tenho essa saladeira. Olha que saladeira coisa mais linda, gente. E a tampa da saladeira é vermelha. Mostra a tampa. Mostra. Olha aqui a tampa, pessoal. Ó. Tem essa saladeira. Olha que linda. Imagina vocês com a saladeira dessa. Linda, né? Então, tem aqui essa saladeira também. Pessoal, quem comprou o descascador vai ganhar esse separador de gema, tá bom? Então, todas as pessoas que comprou o descascador vai ganhar esse separador de gemas, tá bom? Acho que elas nem estavam sabendo. Acho que elas nem estavam sabendo, mas eu vou dar esse mínimo. Tá joia? Aí eu tenho na pronta entrega essa daqui, ó. Essa eco aqui. Se alguém se interessar. Vendemos também essa galinha. Cadê a outra maiorzinha? A outra maior não sei, não. Não pediu, não. Acho que essa que tava na frente. Ah, tá. Aí, essa galinha. E também, pessoal, olha que coisa mais linda pra quem faz a linha preto e branco. Nós temos, sabe o quê? Um turbo chefe no preto e branco. Olha. Bonito, né? Um turbo chefe, ó. No preto e branco. Diferente, bonito. Então, vou falar pra vocês. Essas aqui foram as nossas vendas da vitrine. Da vitrine 7. Da vitrine 7. E semana 25. Tá bom? Semana que vem a gente volta com mais vitrine e abertura de caixa pra vocês, tá bom? Essas aqui foram as nossas vendas, graças a Deus. Graças ao nosso cliente. Ó, gente, obrigado vocês. Obrigado todo mundo que tá assistindo de novo. Continua assistindo a gente. E deixa um like aí. Muito obrigada. E a gente também vai fazer também... Nos outros canais também. Mostrar também mais... O produto que a gente tá tendo. Pra vender. Nas outras redes sociais. Nas outras redes sociais. E... Vida que segue. Brigadão, brigadão, brigadão. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.